E vamos ao nosso primeiro react, né, Leandro? Pois é, o primeiro vídeo que nós fizemos no YouTube, ó, esse aí, ó. A gente nem usou muito, né, essa serrinha aí. Não, cara. É, a Dremium, a gente tinha a Dremium, essa próxima que você tinha. É, tem. E, ó, rapaz, eu não tenho nem cabelo branco, ó, cabelo branco legalzinho. William Bonner de Sarto. Ó, esse projeto aqui é bem legal, ó, porque você só usa cavilhas, essas varitinhas, né, Leandro? Sim. Que você tinha na sua casa lá, né? É, cavilha que você compra em loja de marcenaria. Sim, sim. E esse abajur fica muito, muito elegante, muito chique. Ficou bonito. E tem um detalhezinho ali, depois do papel vegetal, né, vocês viram ali, que a gente colocou ali pra simular, né? Isso. Daí você tá fazendo a base aí, né, Leandro? É, ó, serrotão, que a gente não tinha nem serrote japonês. Eu já tinha a play na japonesa, mas ainda não tinha comprado o meu serrote japonês, porque tinha que ir devagar naquela época, tinha que ir devagar. Ó, essa madeirinha era de caixinha de feira, rapaz. Caxinha de feira, ó lá, esbanjando técnica de eletricidade, né? É, claro, isso é. Multitarefa. O papel vegetal, né? É, colando. Aí, funcionando. Ó, e essa luminária durou até acabar. É isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima.